Eada, partindo agora, fazer a prova, daqui agora pra aprovação, então se Deus quiser vai dar tudo certo, tá aí eu, meu mano, que não, meu cunhado que vocês já conhecem, e nada agora tá partindo, vamos fazer aquela prova, e se Deus quiser, aprovação, daqui a pouco eu volto, tamo junto. São 8h27, 8h30 né, então tamo partindo, troquei de blusa, botei a camuflada né, medalha pra fora, ritmo paraquedista já, nada mudou, ritmo sargento, tô indo pro ponto de ônibus, pouquinho de papiro aqui na mão, que então já conferiu os documentos e partiu. Do outro lado de Bangu já, já descemos do ônibus, primeiro ônibus, e agora a gente já vai partir pro segundo ônibus. Segundo ônibus, o último ônibus no caso, vamos soltar no colégio, e de lá não vamos poder mais gravar, porque né, não quero ser eliminado, porque eu tô com o celular né rapaziada, e não é o caso. Então, até mais tarde, vou fazer um videozinho melhor quando eu chegar em casa, depois da prova, e vou jogar pra vocês, ESA 2018. Rapaziada, acabamos de fazer a prova agora, tá lotado ó, tá lotado tudo, entendeu? Nem dá pra ficar, nem deu pra mostrar lá, bagulho doido, criatura do quartel aí, tudo que é canto, redação tava mandada, puxada, tava puxada, mas, mas, nada mudou né, agora é só esperar, e 2019, 2018 aliás, sargento Gomes Costa, sargento Oliveira. Vamos, gente. Tô de volta, mano, prova feita, ESA, agora o que tiver que ser, vai ser, tá ligado? Prova já foi feita, redação, pô, tem minha bem complicado, não tava esperando, mas, tenho certeza que minha redação foi boa, tirei, eu escrevi bem, consegui desenvolver legal, e, mano, mas não esperava o tema né, doação de órgão no Brasil, pô mano, o tema veio totalmente inesperado, mas, pau neles, português achei fácil, matemática tava bastante difícil, já esperava, mas é isso mano, prova feita, agora é só esperar o resultado, já saiu o gabarito de algumas questões, mas eu não trouxe minha prova pra casa pra conferir, eu não quero conferir né, só vou conferir mesmo no dia 16 de dezembro, nos nomes que for saindo dos aprovados, então, prova feita, agora é só a gente aguardar a nossa aprovação, se Deus quiser, e assim será, então é isso rapaziada, vídeo rápido, mano, não esquece, nada mudou, deixa o like, se inscreve no canal, pô, agora esse mês vai ter mais vídeo, né, esse mês vai, vai, o canal, agora né, esse mês já acabou né, caso mês que vem, vai bombar, firme, e eu conto com vocês pra gente chegar logo nesses 5 mil, pra gente correr, e aloprar lá na Praia da Barra, tamo junto rapaziada, link da camisa na descrição, minhas redes sociais na descrição, se inscreve no canal, botão vermelho enorme aí na sua frente, você clicou, deve fazer parte da tropa rapaziada, e agora, vou dar só um recado, vou fazer, antes de duvidar a lista da parte 2, eu vou ter, infelizmente, eu vou ter que fazer um vídeo, explicando algumas coisas sobre PQD, e pé preto, porque tem muita gente, falando besteira, por não saber, o porquê dessa rixa, dessa brincadeirinha, cara, só vou adiantar um pouco, mano, a gente não se odeia, não tem nada de mais, mas infelizmente, tem que explicar pra algumas pessoas aí, porque as pessoas agora estão achando que até, quando eu falo pé preto, tô falando do comando, enfim, vamos junto rapaziada.